Música Tudo bem meus amigos? Tudo certo com vocês? Tudo na paz? Espero que sim né galera? Se Deus quiser. Estamos aqui hoje, eu e a Dona Mayra, paixão, porque nós iremos pessoal fazer mudas de cana caiana. Ensinar você a fazer mudas de cana caiana de um jeito prático e fácil, ó, pra vender e ter um bom retorno aí na sua casa. Falamos isso porque nós fazemos, né amor? Fazemos mudas pra vender aqui, inclusive mudas de cana que tem uma ótima saída. Iremos mostrar pra você um método muito prático, muito fácil, com retorno garantido para fazer mudas de cana caiana. É nesse vídeo, é agora, vem com a gente! Todo trabalhador é digno de seu salário. Sugestão de mensagem do meu amigo Adriano Rocha, do canal Adriano Rocha RS, de Manaus, Amazonas. É isso mesmo, meu amigo Adriano, falou tudo. Deus abençoe pela sugestão de mensagem, valeu meu querido! A galera que é mais velha no canal já veio aqui comigo algumas vezes. Aqui no pai da Mayra, né? Na mãe da Mayra. A gente já veio trazer ovo aqui com o Marcelo, meu cunhado. Aqui é onde a casa do Vô Agostinho aqui, ó. Vô Agostinho não mora mais aqui. Vô Agostinho tem 96, mãe! Isso! 96 anos Vô Agostinho. Só que ele não tá morando mais nessa casa aqui não, pessoal. Aqui é o sítio da família da Mayra, onde moram os irmãos, tios, tias, todo mundo aqui mora aqui ainda no sítio. A gente vai colher as caninhas ali agora pra vocês verem. Ali o meu fusquinha, galera, ó. Tô louco pra restaurar esse fusquinha. O meu fusquinha 63. Já já nós restaura ele, se Deus quiser. Ó a galinhada aí. Ó a cachorrada. Quem acompanha o canal mais tempo já vem aqui comigo algumas vezes. É isso aí. Tá aqui que a gente tira as mudinhas de cana. Ó o meu sogro ali, tentou correr, vai pegar ele no Fragra. Ê, Maurão, você já apareceu? Foi buscar peixe comigo e tá esquecendo? É aí, ó. Esse é o Mauro Crem, pessoal. Ó, esse é o meu sogro, pai da Mayra. Essas canas dele, ó. As canas bonitas aí, ó. Daqui que eu tiro as mudas. Aquelas belas canas caianas que a gente coloca pra vender lá nos saquinhos aí pra galera que vem visitar a gente. Ó, pessoal. Só cana bem caprichada aí, ó. Essa é a cana do meu sogro, Mauro Crem. Cana caiana. Ó, pessoal. A cana roxa a gente não tá achando por aqui. A gente até plantou um pedinho, né? Um pezinho, né, Mauro? Mas não pegou, né? Plantou o pezinho de cana caiana, só que não pegou não, pessoal. Mas olha aí, ó. E daqui que a gente vai tirar as mudinhas aí pra gente replantar o saquinho e vender. Tem bastante, pessoal, ó. Rapaz, tem umas cinquenta canas aqui, não tá não? E assim, é porque assim, você não... Eu não planto. Você não planta, né? Você deixa ela aí, usou, deixa ela aí, né? Que se plantasse assim um monte, né? Ficava bastante, né, tio? Ficava aí, ficava melhor, mais bonita. É, é que você só, tipo assim, você chupa, coloca ali o resto e vai vingando. E aí, pessoal, tá indo, ó? É aí, ó. E assim, e vamos falar, não é... Você não vem adubar nada, né, Mauro? Não, não tem nada. Só fica aí, cara. Então imagina, ó. Olha que bonita a cana, olha a grossura da cana. Imagina se fosse a cana que ele adubasse todo dia, irrigasse todo dia, como ia ficar bonita. Linda, né? Ficava aí que a gente tira as mudinhas. Pessoal, vamos fazer aqui o nosso processo, tirar as mudinhas das canas. Ó, só pra você ver. Essa daqui, ó, tá mais bonita ainda. Olha que linda é essa. Linda, vou escolher aqui as mais grossinhas, mais lindinhas. Essa cana é top, né? Olha a coloração que tem. Cana caiana. Não sei se todo mundo já provou cana caiana, galera, mas é de... Olha, cana caiana é boa demais. E o pezinho de mexeriquinha azeda ali tá carregado, né? Se fosse... Né, Mauro? Se fosse mexerica da Pocã, não te olha ali, galera, ó. Ó pra vocês verem como que tá o pé. Carregadinho, ó. Essa mexeriquinha aqui é bem azedinha. É bem azedinha mesmo. Olha, pra vocês virarem o passarinho, vem, ó. Dá uma pegadinha aqui, ó. Passarinho. Olha aqui o tanto que tem nesse cantinho. Você olha assim, parece bonita, né? Parece. Paré, ó. Vou pegar uma aqui pra vocês verem, galera. Arrancar essa aqui, ó. Olha aí, ó. Ó. Olha aí. Mas que azeda que dói, rapaz do céu. É uma mexeriquinha, pensa na mexeriquinha azedinha. Não é aquela pega ladrão, mas é uma mexeriquinha que não... Que dá um... Dá pra fechar o olho quando você morde. Olha, carregadinho o pé, ó. Carregadinho, carregadinho. Deus abençoe. Ó o abacate ali também, ó. Muito bom. Ó as criançadas. Essa aqui é a Gabriela, irmã da Mayra. Fala, oi, Gabi. Oi. E aqui é a Manu, com a prima. Com a tia, né? É a tia. É a sua tia. Né, Gabi? A Gabi gosta, Manu. Ele não gosta sem gostar, não. Antes da tia ser mais nova. A tia mais nova que a... Que a sobrinha. É isso aí, pessoal. Deus abençoe. Vamos lá fazer nossas canas. A mexeriquinha tá bonita. Play. Ó, eu tô descascando a mexeriquinha aqui, galera. Pra provar. Porque o meu sogro falou que eu comentei do pé errado. Que o pé de mexeriquinha azeda é o outro. Que esse aqui é o pezinho da mexeriquinha doce. Então aquela que eu colhi, eu vou chupar aqui pra ver. Diz dele. Eu tô achando que ele tá... Como que é, Manu? Que a Helena fala. Tá me trolando. Eu tô achando que ele tá me trolando. Deixa eu ver, pessoal. Essa aqui é azeda, bicho. Velho, não é azeda, não, meu. É tão doce. É que tá madura. Eu peguei do pé errado? Não, pessoal. Tá boa. Ah, vou comer. Boazinha. Olha. Olha que bonita. Muito boa. Eu vou correr umas dez pra levar pra casa. Epa. Eu pensei que era outro pé. Você quer, Manu, provar? Que eu... Vou te dar. Eu quero. Você quer também, Gabi? Peraí. Ó, eu vou mostrar pra vocês, pessoal, como que a gente escolhe a cana pra ficar bem legalzinho, tá? Ó. Traz aqui, Manu. Ó, vou mostrar primeiro. Oi, Helena. A Helena nem falou oi. Fala, oi, Helena. Oi, Helena. Ih, gente. A Helena tá do mato, tava dormindo no carro, veio dormindo. Então tá meio chata hoje, ó. Ó, pessoal. Uma cana bonita aqui, ó. Tá vendo? Ó. Olha os gomos bem grandes. Tá? Os olhinhos aqui, ó. Já aparecendo legal. Grande segredo aí pra gente conseguir ter o maior retorno, o maior aproveito da cana, né, galera? É o que eu vou mostrar pra vocês, tá? Pra você ter um bom resultado. Pra você não perder uma cana inteira fazendo poucos brotos, tá? Então a gente vai aproveitar aqui o máximo possível aqui. Ó, às vezes não dá pra cortar com facão. Então, às vezes eu uso a serrinha e dá pra cortar. Às vezes fica mais fácil, tá? Do que a gente utilizar o facão. Aqui tá meio ruim, por exemplo. Eu vou mostrar pra vocês que eu tinha com a serrinha. Primeiro eu corto em cima aqui, galera. Ó. Ó, cortei essa parte. Tá? E aqui agora eu vou cortar com a serrinha, beleza? Só pra aproveitar o máximo possível, ó. Tô com a mão errada aqui, né? Mas vamos ver o que a gente consegue fazer, ó. Nossa, aí só de cortar o caldo já desce. Aí, galera, ó. Olha aí. Beleza? Então aqui que nós vamos fazer os gomos. Agora eu vou mostrar pra vocês o grande segredo aí, ó. Pra você aproveitar o máximo possível pra você conseguir fazer mais mudas possível pra vender. Lembre-se que cada muda dessa aqui que nós produzimos, a gente vende a 10 reais, tá? 10 reais, ó. Você vai plantar. Uma muda que você plantar, pessoal, ela vai dar várias depois, tá? Aqui de uma mudinha que você plantar lá no chão da sua casa, ela vai sair várias em volta. Ó, vamos cortar ela aqui, galera? Vou mostrar pra vocês a melhor forma aí da gente conseguir aproveitar essas mudas ao máximo. Tá? Pra gente não perder nada. A gente não vai perder nada dessa forma aqui, ó. Com a serrinha mesmo, tá? Com a serrinha fica melhor do que o pacão pra gente cortar. O grande segredo, galera, é você não deixar esse olhinho que tem aqui, ó. Traz aqui, filha. Ó, galera, você não deixa esse olho que tem aqui, ó. Traz bem de perto, mostra bem de perto, filha. Esse olho aqui, galera, bater, tá? Você tem que ter todo cuidado com ele. Você proteger pra ele não bater. Porque se ele quebrar, não vai brotar nada, tá? Então a gente faz aqui, ó. Segura aí, mano. Ó, a Mara vai segurar aqui, galera, ó. Pra gente não perder. Pra gente chupar, claro, né? Essa parte da cana. Pra gente não perder, ó. Tirou, ó. Eu gosto da serrinha por isso. A serrinha fica bem prática. Tá, ó. É aqui onde nós iremos enraizar, ó. A gente tira essa parte aqui pra gente não... Não jogar fora. Tá caindo a mulher. Pra não cair, o pessoal, pra não jogar fora, nós vamos tirar essa parte. Essa aqui é a parte que você vai aproveitar. Olha o caldo derramando. Nossa, que delícia. Tá, pessoal? Isso aqui é o que você aproveita. Pra gente não jogar a cana toda fora, nós vamos fazer o quê, ó? Tira essa partezinha que eu mostrei pra vocês, ó. E aqui você vai chupar, tá, galera? Beleza, ó? Olha que top. Olha, aqui tá a cana, ó. Caldo da cana. Aqui tá o mel da cana. Muito bom. Muito bom. Nota 10, galera. Deixar ela aqui de ladinho. Muito bom, né, Gabi? Ó, galera. Vamos tirar a mesma coisa. Ó. Isso aqui. Nossa, amor. Pra eles. Isso aqui, pessoal, é o que nós iremos plantar. Tá? Aqui vai enraizar. E aqui esse bruto vai estourar, que vai ser a nossa nova mudinha. Beleza? Tirar mais uma aqui, ó. Esse aqui tá pequeno. Vou tirar direto. Aê. Aqui a gente tira pra chupar. Aê. E aqui a gente tira pra plantar. Então, pessoal, você vai ver que não perde nada. Não perde nada. Você aproveita praticamente tudo da cana. Tudo da cana. Aê. Beleza, galera, ó. É assim que a gente faz. Vamos terminar todos aqui. Tá dando um pouquinho de trabalho. Esses olhos aqui, ó. São os melhores, ó. O olho já tá bem madurinho, bem grande. Vamos tirar um aqui pra vocês verem, ó. Que vai enraizar muito fácil. Nossa, olha o caldo que cai da cana. Muito bom. Do quê? Vamos lá, já, já. A gente vai chupar essa caninha aqui, já, já. Vai comer tudo. Aê. Olha o tanto de broto que a gente fez ali, galera. Já tem uns 10, né, amor? Mais de 10, pessoal. Olha o tanto que a gente já aproveitou. Tem 9. Tá? Tem 9. 10 agora, então. Aí, 10. Pronto, mais um aqui, ó. 11. Aê. 12. Essa é a melhor parte da cana. A parte de baixo, a parte mais doce. Vou fazer essa aqui direto. Eita, cachorrada. Vai me derrubar. Aí, 13. Esse aqui ficou um pouquinho grandinho, mas vamos colocar ele assim mesmo. Beleza? Olha a quantidade aí, pessoal, de brotinhos que a gente fez. Cana caiu. Cuidado pra não cair. Eu vi errado mesmo, pessoal. Eu vi errado. Na verdade, eu que errei aqui, ó. Porque aqui tem dois pés de mexerica mesmo. Talvez esses paletes velhos estavam na frente aqui e eu não vi, ó. Tem dois pés mesmo. Esse pé aqui, ó, é o pé doce. Tá, né, amor? Ah, mas você nem lembra, né, Mayra? Também, né? Esse pé aqui, galera, é o pezinho doce. Eu vou mostrar pra vocês que tem dois pés. Eu que acabei confundindo, ó. Tem dois pés. E esse pezinho aqui, ó, que tá do lado das crianças, que é o azedo, ó. Tem dois pés, olha ali, ó. Ó, um pé aqui e outro pé. É isso mesmo. Essa aqui é azedinha, ó. Olha o pequenininho aqui, ó. Eu confundi. Realmente tá certo, meu sogro. Então, agora, você vai me desculpar, mas eu vou colher. Cole aí, amor. Consegue? Umas bonitinhas? Manu, filma aqui. Manu! Manu, filma aqui o papai e mamãe colhendo as mexericas pra gente levar. Se não ia ia. Oi! Aê, paixão! Essa? Pra tirar de macacola? Ô, Gabi, vai lá, busca lá a sacola do padrinho. Olha aí, galera. Olha como tão bonitas. Tão pequenas, mas tão doces até. Quer pegar uma, Helena? Ó, pessoal, a Helena quer pegar uma. Vai, Helena! Aqui, ó. Aquela ali, filho, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, filho, ó. Calma, ia. Essa aqui, ó. Essa bonitinha. Pega. Puxa. Forte. Vai, vai. Vai. Aê! Mostra lá. Aê! Olha só. Mostra lá, pessoal. Que gostoso. Fala. Eu também quero pegar uma. A Manu quer pegar uma também. Eita! Vai, Gabriela, tô com a sua sacola. Eu quero pegar uma também. Você quer pegar uma também? Calma aí. Porque aí eu não tenho força pra todo mundo não. Espera um pouquinho. Olha aqui. Arranja um pauzinho. Olha que bonita aquela lá, pessoal. Olha, aquela ali tá bonita, hein? Olha que grande. Sobe lá, Manu. Eu não sei. Eu já te ensinei a subir na árvore, eu não lembra? Sobe lá, Gabriela. Tá. Ah, meu. Você não sobe nada. Deixa eu tentar acolher, pessoal, aquela ali, ó. Vou tentar derrubar ela com pau, que aquela ali tá bonita, hein? Tá bonitona. Né? Essa tá madura não, filha. Essa tá verde. Tá verde. Tá verde. Tá verde. Essa também tá verde. Também tá verde. Aí, ó. Pega aí, criançada, que vai cair. Aí, o Mauro Creme trouxe um pedacinho de... Aí, ó. Um pedaço de bambu aqui. Eu vou quebrar o galho dela, galera. Rodando, ó. Aí, vai cair. Pega aí, criançada. Será que dá pra trazer, se não escapar? Aí, tá vindo. Eita. Calma aí, calma aí, pra não derrubar. Senão ela esfora. Se derrubar, ela quebra. Calma aí. Aí. Aí, olha que linda, hein? Mostra aí. Nossa, essa tá bonita, hein? Vamos ver se a gente pega mais uma. Bonita. Aqui, ó. Mais uma bonitinha aqui, ó. Vou pegar mais uma bonitinha aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Tá vendo alguma aí, Mauro? Aí. Amei. Vou pegar essa aqui. Essa aqui. Essa aqui tá bonita, hein? Aí, peguei. Vamos que rodar, pra quebrar o galinho. Opa, escapou. Tá vindo. Êêêêêêê. Aêê, caiu. Eita, corre. Vai lá. Eita, desceu o morro abaixo. Traz aí, Manu Cuidado pra não cair Deixa eu ver, tá bonita? Nossa, hein Nossa, mostra aí Olha na mão de vocês, nossa Que lindas, calma aí, Helena Que eu vou pegar uma pra você Onde tem uma bonita? Essa aqui? Essa aqui tá bonitinha também, olha aí, Helena Vou pegar uma pra você, Helena Que delícia, hein, galera Vou falar pra você, bom demais Aê, devagarzinho Aê, tá vindo, Helena Esse é da Helena Esse é da Helena Cadê a Helena? Vira, Helena Vai cair na sua cabeça Essa é da Helena Vai cair, vai cair, vai cair Aê, mostra aqui pro pessoal do canal Fala, olha pessoal Olha Que linda, pronto Todo mundo tem sua mexeriquinha Mamãe tem mexeriquinha dela Mamãe ficou com um monte Muito bom Nota 10 Aí, o Mauro Crenha também Tá com a dele É isso aí, galera Vamos lá Deus abençoe Aê, olha a carne Vamos comer Vamos comer Vamos deixar essas aqui pra gente chupar Esses pedaços aqui Lá em casa a gente corta e faz mais muda Porque é o tanto de muda que já deu aqui, galera Olha aí Que bênção de Deus Olha pra esse aqui Quanta muda linda Olha Opa, caiu Foi mal, foi mal, foi mal Olha ali, cada mudinha ali Vamos colocar na sacola aqui Vamos colocar na sacola Vamos, ajuda o papai Vai Coloca aí Vamos, vamos, vamos Criançada Que tem trabalho pra todo mundo Eita Calma aí Deixa cair não Vamos, vamos Isso Encha aí Que tem muito trabalho Eu seguro, tio Isso Você segura Aê Coloca as mudinhas de cana Aê Nossa, deu bastante, pessoal Acho que deu umas Três Deu umas trinta muda aqui pelo menos Olha Aí, eu fui na outra sacola As outras Olha aí, galera E essas aqui a gente vai fazer um caldo de cana no dente Não tem moedor Fazer um caldo de cana no dente Tirar mais umas dez mudinhas É muita cana pra chupar, né, mano? Muita cana pra chupar Tirar umas duas canas pra chupar E uma, mais uma Olha que linda, olha o tamanho E mais uma dessa aqui a gente Aê Muito bom, vamos lá Vamos lá, vamos plantar isso aqui Aê, vambora Vambora Vou mostrar pra vocês aqui, ó Vou mostrar esse fusquinha já pra vocês aí Eu fiz um shorts desse fusquinha aqui Já tinha mostrado pra vocês esse fusquinha Ó, esse fusquinha Esperando entrar dinheiro aí pra restaurar Tá aqui, já tem muito tempo que ele tá aqui, pessoal E vai dinheiro Fusquinha, meia três aí, meu tormidos E duzentos Esperando aí pra entrar um mona e pra dar uma restaurada nele Já, se Deus quiser, a gente consegue reformar Eu adoro fusca, adoro fusca Saquinhos Saquinhos de... É 30 por 40, é? É esse lado aqui, né, Silmão? É, pra muda? É, pra muda? É, eu vou até na frente Isso Isso, mas acho que esse aqui é o que eu quero 30 por 40 30 por 40 Ó, 500 gramas Tá 18 reais, tá, pessoal? Acho que vem 20... 20... 20... 27 saquinhos Vem 27 saquinhos, né? É, mais ou menos isso aí 27 saquinhos, beleza? E a outra É o 14 por 20 Deixa eu ver, não, né? O 14 por 20, não É o 20 por 25 Esse aqui vai as mudinhas de café Esse aqui, galera, ó 20 por 25 Vou pegar um saquinho dele também Deixa eu ver se tá certinho aqui É... 20 por 25, beleza Esse aqui tá aberto Vou pegar um pouco fechadinho pra não derramar Beleza 20 por 25 500 gramas também Esse aqui é o saquinho que nós iremos precisar plantar as nossas mudas de cana Beleza Olha a casinha da codorna que eu falei pra vocês, galera Que vende aqui, ó Essa aqui é pra... Acho que é pra 9 codornos também, ó Tá? 3 em cada compartimento Completinha, tá? 107 reais Acho que é pra 9 codornos É, 9 japonesinhas, mais ou menos Cabe tranquilo Beleza Vamos pegar o facão aqui, tá, Mayra? Tem de tudo, hein? Pra você aqui no Seu Mauro Tem de tudo, pessoal Olha aí Ó, os moinhos Ó Milho Café Ó Esse aqui eu não faço a mim Me dei aqui com esse negócio de rodar aqui É isso aí Ah, um ratoeirinho E quem sabe não leva a ratoeira se não der resultado da nossa Vamos escolher aqui um facão pra Mayra, pessoal Pode pegar facão muito grande pra mulher não Que é meio perigoso, né? Uma hora ela fica brava com o marido Olha, esse aqui é bonito, hein? Olha Olha que facão bonito Desenhado Eita Aqui, ó Bom pra cortar lá o mato Esse aqui, ó Esse é o bicho pra cortar o mato lá Mas esse aqui não Esse aqui é muito perigoso Pra deixar na mão da Mayra Aqui, galera Vamos pegar um desse aqui, ó Esse é o médio, ó Tem um médio aqui Vou pegar esse aqui, é um pouquinho maior Esse aqui é legal Coisa eu troco Fico com esse aqui Esse aqui é bom, hein? Olha o tamanho Vai ser esse aqui mesmo Olha aí Esse aqui mesmo, galera Vou ver o valor aqui Vou encontrar um montinho R$38,00 Beleza, vai ser esse mesmo Esse menorzinho aqui não Esse aqui é o que ela tá usando Esse pequenininho aqui, ó Esse pequenininho aqui é o que ela tá usando Então nem adianta levar esse pequenininho Vou pegar esse grandão aqui, ó Esse aqui vai render bem Novinho, amoladinho Que tal bicho? Olha que linda essa orquídea aqui Eu tive que parar pra mostrar pra vocês Olha pra isso aqui Coisa magnífica, hein? Linda orquídea Linda, 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 linda mesmo Olha Um monte Pra essa missão aqui, pessoal Nós iremos utilizar um carrinho de terra peneirada, tá? Sempre orienta você a utilizá-la peneirada Que dá o melhor resultado, beleza? Nós vamos colocar mais um carrinho de estergo Beleza, pessoal? Pra ficar bem curtido O estergo da nossa escondópolis, claro, hein? Vamos lá Olha o tamanho do meu alcance aqui, pessoal Olha Que top Deve ter mais, hein? Vamos lá Tá bonito nossos alfaces, hein, pessoal? Olha que lindo que tá Eita, alfacesinho Abençoado Coisa boa Ó Bem misturadinho Nossa terra Agora vamos pra parte mais gostosa, pessoal Que é encher o saquinho Né? E ir pra competição Que a Mayra Adora Ela acha que enche mais saquinho que eu E é verdade, né? Aham Vamos lá, pessoal Ó Nós vamos utilizar esse saquinho aqui De 30 por 40 Igual eu mostrei pra vocês Sabra um e paixão Ó, a Mayra abriu ali, galera Pra vocês terem noção do tamanho De lado, Mar Ó, galera, tá bom? O saquinho grande Porque esse saquinho aí Dá pra você deixar por muito tempo A mudinha dentro Até chegar um bom tamanho Plantas de grande porte Você pode colocar no saquinho desse tamanho aí Beleza? Vamos lá encher esse aqui rapidinho Ó, a minha colher É menor também, tá? Olha a diferença Da colher dela, ó Então tem essa diferença ainda Ó, pessoal Conseguimos Muita muda, né amor? Quantas mudinhas? Ó, uma Ó, essa Totalmente completa De raiz Quantas mudinhas tem muda? É Coisa derrama já todas Deixa eu Mostra uma bonitinha aí Pra eles verem Olha, galera Olha o tanto Devagar, amor Pra não machucar o olho Galera, olha o tanto de muda A gente vai ter que encher muito o saquinho aqui Acho que tem umas 30 pelo menos É, Paixão? Umas 30, galera Pelo menos umas 30 eu acho que tem Bastante mudinha Olha aí Olha que linda Olha que top Olha o olho dela, ó Tá vendo, pessoal? Esse olho aqui é o que eu falo pra vocês Ó, que vocês têm que sempre Olha essa não, amor Ó, galera Esse olho aqui, ó Que é o olho que eu falo pra vocês Sempre tem que dar valor Pra deixar esse olhinho Bem legalzinho, ó Deixa eu ver já De cima Aí, ó Olha a mosca É muito simples plantar a cana, tá, pessoal? Ela vai enraizar, ó Aqui, ó Enraiza nessa parte Ela vai enraizar nessa parte Esse aqui vai ser o broto Que vai estourar, beleza? Vamos colocar elas num saquinho aqui Isso aí que é muito fácil A gente plantar elas Coloquei, Paixão? Derma todas aí Quantas tem? Bastante, pessoal Ó, e a gente trouxe inteira aqui, ó Essas aqui a gente vai chupar, tá? Essas aqui vai virar um suco fácil Aqui não precisa Moedor Não precisa nada pra essas canas, tá? Essas canas aqui É molinha, molinha, molinha A melhor cana que tem Pra você chupar É a cana caiana Você vai enterrar só um pouquinho Ó Só um pouquinho Vai deixar o olho aqui, ó Pra fora, ó Deixa eu focar Ó, galera Tá vendo? Você vai deixar o olho aqui pra fora A raiz vai pegar tudo aqui, ó Onde tá a raiz Os dois lados, ó Onde vai enraizar Principalmente começando por baixo Então você só não enterra o olho Deixa assim, ó Dá só essa cobridinha de terra de leve Você aproveita tudo Desse método aqui, ó Tá? Desse método Porque você acaba aproveitando mais, tá? Cada gominho é um olho Normalmente a gente não planta assim, né, galera? Normalmente a gente não planta assim Não planta dessa forma E acaba perdendo muita cana, né? E dessa forma que aproveita bastante Ou seja Uma única muda de cana dessa daqui, ó Você consegue fazer Quantos olhos tem, amor? Conta, amor, pra mim Quantos olhos tem uma cana? Pega essa maior Essa maior Pega a maior É Onze Nós já tiramos Tá, galera? Nós já tiramos algumas dali, tá? Então uma única cana Você consegue aproveitar Quinze mudas Mais ou menos Porque nós já tiramos mudas Dessas canas aqui, ó Tá? Então dá pra você aproveitar muito De uma única cana Você consegue fazer Pelo menos Umas quinze mudinhas Dessa forma, tá? As mudinhas dessa forma aí, ó Que tá aí, ó Pra vocês verem, ó Mudinhas bem Bem, bem fácil de fazer Beleza, galera? Show de bola O que nós vamos fazer agora? Vamos levar ela Pra um local onde não fique em sol, tá? Vai ficar meio em sombra, né, paixão? Que é um local, pessoal Que a gente só vai Só dar aquela irrigadinha E já resolve o problema aí Pra germinação Porque assim Não pode ficar no local muito seco Que é uma sombrinha amena Onde não seja nem tão quente E nem tão frio Principalmente agora Que a gente tá chegando Nessa época de inverno Então, é Vou mostrar pra vocês Um local legal ali Pra gente colocar Vamos deixar elas aqui, tá, meus amigos? Aqui é só Legalzinho, legal Perto das outras Nas outras mudinhas Vou colocar aqui, ó É pouca, pouca cana Tá, já que cabe Porque a gente tem que colocar Uns muitos saquinhos aqui, ó Do lado das nossas Nossas outras caninhas também Estão lindas, ó Olha pra vocês verem Elas estão bonitas Muito bom, hein? Vamos lá Ó, pessoal Ficou aqui as nossas mudinhas A gente conseguiu encher 15 saquinhos agora Tá, depois a gente volta Pra completar o restante Dá pra encher mais umas 15 Saquinhos desses aí Com as outras mudinhas Que sobraram As nossas outras mudinhas Que estão lindas Já pegaram todos, ó Os nossos empates aqui, pessoal Ó, já pegou todos Já tem uns que tá até estourando O brotinho, ó Ó, o brotinho novo Já pegando o brotinho aí, ó Muito bom, né? É muito fácil trabalhar, galera Fazer essas mudinhas Entre um troquinho ali Outro troquinho aqui Vou mostrar pra vocês agora As nossas mudas lá Onde a Mayra tá limpando Pra vocês verem A gente vende a 15 reais A 15 reais A Mayra deu uma geralzinha ali Que tava umas folhas secas Das canas mesmo Pra mostrar pra vocês, pessoal A gente vende essas mudinhas aí A 15 reais cada muda Não dá trabalho nenhum, galera Você fazer essas mudinhas É coisa muito simples A gente tem aqui, ó Cana caiana Cana caiana roxa Mudinha de café Olha as mudinhas de café, ó Que a gente coloca pra vender também, ó A 10 reais Perdão, pessoal A gente vende a 10 reais Cada mudinha Não sei de onde eu tirei 15 aqui agora A gente vende a 10 reais Cada mudinha dessa Mudinha de café Lindas, lindas, lindas Coqueiro ali, ó Palmeira Imperial Coqueiro Açaí Pezinhos de uva A gente faz a nossa poda Do pezinho de uva ali Né, Bastião? A gente faz a poda, galera O que a gente faz? Põe no saquinho E faz as mudinhas Ah, você vai vender no preço Que a galera vende os enxergados Não A gente vende a 10 reais Vai dar uva do mesmo jeito, tá? Às vezes, talvez, demore um pouquinho mais Pra dar o resultado Mas vai sair a uva do mesmo jeito, tá? Eu falo porque a gente sempre faz muda Todo ano aqui dessas plantas E sempre dá certo Você vende algo na sua casa já, né, amor? Igual a gente faz Galera, a gente vende ali o ovinho de codorna A pessoa vem buscar o ovinho de codorna Aí chega aqui e vê a planta Ah, eu vou levar essa mudinha de planta A pessoa vem aqui buscar um filhotezinho de peixe Do lado aqui, ó Tá o nosso viveiro das mudinhas A pessoa, ah, quanto que é essa mudinha de planta aqui? Ah, esse pezinho de café é 10 reais Ah, esse pezinho de morango é 5 reais E vice-versa E a pessoa vai e leva Vem buscar uma coisa Já aproveita que tá passando por perto Viu? E já leva outra, tá? Então fica a dica pra vocês Tudo coisinha aí que a gente vai fazendo aos poucos E agrega sempre um retorno Um valorzinho aí É... No orçamento da família Beleza, pessoal? Isso é muito fácil de fazer E bem interessante Mudinhas de cana caiana Tem uma ótima procura Beleza, pessoal? É isso aí Acabou, baixão? Acabou Quero agradecer a presença de vocês Com a gente hoje Comigo e com a Mayra Galera, muito obrigado E por acompanhar Espero que vocês tenham gostado Das dicas que a gente passou No vídeo de hoje Fazer as mudinhas de planta Dar um ótimo retorno Seja pra você, né, pessoal Vender financeiramente Ou pra você utilizar Na sua casa No seu sítio No seu quintal Aí plantar algumas mudinhas É uma fruta muito boa Cana, galera Muito bom Cana caiana, então É maravilhosa mesmo Espero que vocês tenham tirado Bom proveito das informações Que trazemos hoje Quero agradecer demais A força que vocês dão aí Pra gente Pro canal Te lape a minha vida Muito obrigado Você que é inscrito No nosso canal Eu agradeço de coração Que Deus abençoe a sua vida Você que não é inscrito Se inscreve lá Pra dar uma forçinha Para o canal Que Deus também Abençoe a sua vida Valeu Até amanhã No próximo vídeo Tchau, tchau Meu irmão e minha irmã Transcrição e Legendas Pedro Negri